Feliz Ano Novo! Primeiro vídeo de 2024 no canal Só Por Causa! Eu quero cantar uma música! Canta, vilão! Hoje eu tô feliz e canto Só por causa de você Hoje vou dar um resumo Vamos nos transformar, nós sim! Smiling Critters! E também visitar a casa do Dog Day! Como será que eu tô lá dentro? Porque esse mês vai lançar a Copa Playtime 3! Quem tá animado? Eu tô muito! Eu estou empolgado, muito feliz! É, vilão, mas você tá sério! Olha a sua cara! Ele tá com raiva! Mas eu sou o vilão bonzinho! Mas antes da gente começar o desafio do like E também virar os Smiling Critters Vamos para a Hora dos Abraços! Se você aí quer receber um abraço aqui do Só Por Causa Vai lá no nosso Instagram! Comenta o seu nome, sua idade, de onde você é Pode ser nas mensagens ou nas fotos! Olha só! Oi, Lili! A minha filha, a Laura, tem 10 aninhos! Ela assiste a gente desde que tinha 8! Ela é de São Paulo! Um beijão e um abraço! Para a Laura! O segundo abraço vai para o Daniel Toledo Ele quer participar de uma disputa comigo É claro que eu vou ganhar, né? Ha, 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 ha! Então, Daniel Toledo! Um beijão e um abraço! Agora eu quero mandar um abraço para a Rebeca Prazeres Ela tem 6 aninhos e quem pediu foi a mamãe dela Um beijão e um abraço! E o terceiro abraço é para o Luiz Otávio e o Bernardo lá do Maranhão! Um beijão e um abraço! Oh, oh, porque anoiteceu! Eu acho que é a hora do desafio do like! Ai, não! O catnack tá chegando! O que os inscritos têm que fazer para eles aparecerem? Deixar o like! E se inscrever no canal em 3 segundos! Vamos ver o que vai acontecer quando você deixar o like! Em 3, 2, 1! Será que deu certo? Uou! Viramos os Smiling Critters! Eu sou o Hope! E eu gosto de pular e jogar futebol! Essa daqui é a Craftcorn, a unicórnia artista! Eu sou o Kiki Tiki! Ele é o galhinho descolado! E esse aqui, quem é? Eu sou o Tottenham Cachorro! Ou líder do grupo! Só que não! Porque eu, o Catnap que mando nessa parada! Eu vou fazer todos vocês dormirem! Vamos, animazinhos! Me sigam! Vamos para a casa do cachorrinho Dog Day! O quê? Como assim eu não fui convidado para a festa de pijama? Onde vocês estão indo? Vamos se esconder dele! Ele vai fazer a gente dormir e estragar a festa! Vamos embora! Vamos fugir! Corre! Rápido! Vem, Craftcorn! Bye! O quê? Eles foram para a casa do Dog Day para se esconder de mim! O Catnap, o gato mais fofinho de todos! Olha só o meu sorriso! Os meus olhinhos! Ah, não! Eu vou fazer eles dormirem com a minha fumaça! Isso sim! Hum, essa aqui parece ser a sala da Craftcorn! Eu não vejo ela em nenhum lugar! Ela deve estar muito bem escondida! E aqui? Esse é o quarto do Hopi! Hopi! Opa! Não tem ninguém aqui! Do Hopi! O coelhinho verde! Sai, sai do meu quarto! Será que ele está dentro desses armários? Ai, não! É o último! Ih, troleiro! Troleiro! Não! Ele parece estar muito bem escondido! O quê? Quem é esse já dormindo? O quê? Quem é chicken? Por que você não está no seu quarto? Ah, não! Vem cá! Eu não estava tirando uma soneca! Eu não quero dormir! Eu só estava tirando uma soneca! Eu vou pegar você! Ah, ele fugiu! Cadê o Hopi? É a Hopi! Opa! Será que ele está aqui atrás? Aqui só tem um estúdio! Não tem mais nada! Olha só! O quarto dele é cheio de troféus! Eu acho que ele está aqui atrás, hein? Eu vou pegar ele! Ah, não escorrego! É por quê? Ai, tudo bem? Vou te fazer dormir! Não! Ha, ha, ha! Eu não quero dormir! Eu quero ajudar você a procurar! Vou procurar os outros! Onde está a Craftcorn? Olha só! Ela é uma artista! Então tem vários desenhos e lápis de cor aqui dela! Você aí que está assistindo o vídeo já achou ela? Deixe aí nos comentários! Eu já achei, mas eu não vou contar! Ei, você não falou que ia me ajudar a procurar ela? É, mas eu já achei! Aqui! Peguei você! Ah, o que tá a Craftcorn? O seu cabelo é muito brilhoso! Deu pra ver de longe! Vou soltar fumaça nela! Vamos! Vamos ver os restantes! Onde é que estão os outros animazinhos? Essa daqui parece ser o quarto do Dog Day! Eu tô usando aqui! Ele tá por aqui, hein? Olha só o retrato de solzinho que ele tem no colar dele! Uau! Tem várias coisas de cão aqui! Oh! Eu posso procurar por ele nesse telescópio! O quê? Oi! Eu vou te atrapalhar! Lelo, lelo, lelo! Eu vi alguma coisa! Ali atrás da mesa! Oh-oh! Dog Day! Pode daqui! Ah, não! É só um porquinho! Hum! Tem ração e água aqui! Tocou minha comida, rapá! Você ouviu isso? Ih! Ele não quer te convidar nem pra festa do pijama, nem pro jantar! Olha só a mesa dele! Tem até ossos! Porque cachorro gosta de osso! Não encontramos, senhor catnap! Então eu vou fazer vocês dois dormirem! Não, 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 não! A gente vai procurar... O que é isso aqui? É um parco de cão! E tem uma caixa misteriosa! Hum! Tem o rosto dele ali de cachorrinho! Mas eu não encontro ele em nenhum lugar! Esse esconderijo tá muito bom! Dá pra ver tudo daqui de cima! Espera! O que é isso? Tem alguma coisa aqui dentro! What? Eu estava brincando aqui com meus brinquedinhos do PKXD aqui, ó! PKXD! O que você tá fazendo aí embaixo? Agora eu vou fazer você dormir com a minha fumaça! Ele já foi encontrado primeiro! A gente tá procurando o Dog Day! É, ele não achou ainda! Eu acho que o Dog Day não tá no quarto dele, hein! Ele entrou no quarto proibido do catnap! Ah, não! Se ele estiver no meu quarto, eu vou ficar com muita raiva! Olha só, o meu quarto é o mais estiloso de todos! Nossa, é tudo roxo aqui! E como eu sou um gato muito mal, eu vou quebrar essa janela! Que isso? Tem de futebol aí? Não, não tem futebol! Eu só quebro janelas! Olha só, aqui tá minha banheira! Mas como eu sou gato, eu não gosto de água! Então, ela tá tampada! Nossa, olha só, você é procurado! Vale um milhão e quinhentas dimas! Onde ele tá? Tá impossível! Ele não tá na casinha! Eu tô assim! Ele não tá aqui atrás! Vem aqui atrás! A gente cansou! Essa festa do pijama babô! Você estragou tudo, catnap! Agora o dog dentro é desaparecido! Eu ainda não fui no quarto do Kikin Chikin! Olha só! Vem cá, Kikin Chikin! Vem! Vem! Tem que falar em Pio! Pio, 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 Pio! Aê! Na fita secreta, ele aparece surfando! E aqui tem uma prancha! Surf aí! Mostra suas habilidades! Espintinho! Muito legal! Mas não temos tempo pra isso! Onde tá o dog day? Dog day! Olha só! O quarto do Kikin Chikin tem um monte de coisa de pato e galinha! Ah, não acredito! Eu vou ter que desistir porque eu não achei o dog day! Você perdeu no esconde-esconde, catnap! Você é um perdedor! O dog day é o melhor! Mas eles desistem! Desisto! Certeza? Certeza! Então eu venci? Venceu! Vai lá pra cima! Vai no quarto onde a Kikin Chikin tava deitada! E aí, cadê você? A Kikin Chikin tava acobertando-me! Olha aí pra Kikin Chikin! O quê? Não! Ela tá debaixo dos nossos narizes! Eu sou muito ruim! Como você fez isso? Não vale virar filhote, dog day! Oh, que cuti-cuti! Agora eu vou fazer todos vocês dormirem! Não, 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 não! A gente quer brincar! Qual quarto você achou o mais irado do Hopi? O Kikin Chikin? Da Kikin Chikin? Do dog day? Ou do catnap? Comenta aí embaixo! E se você quiser mais vídeos, esconde, esconde, vai lá pra deixar no seu like! Inscreve no canal pra não perder os nossos próximos vídeos que vão ser muito legais! Qual é esse? Agora, turma! S-M-I-L-E! Every day!